Tenório, linha de fundo, levantou a cabeça, cruzamento, Léo Gil bateu, travado! Deu rebote, Henrique, bate essa bola pro gol, cruzamento, Tales de cabeça, acertou! Gol! Do Vasco! Tales, Tales, Tales Magno abre o placar em São Januário! Cruzamento do Henrique na medida! Pra vibração do Banco do Gigante, pra vibração do Luxemburgo, Tales Magno abre o marcador em São Januário! Aos 21, aos 21 na colina, o Vasco sai na frente! Tales Magno, de cabeça, Luxemburgo deu liberdade, ele aproveitou! Agora Vasco 1, Botafogo 0!